Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beija A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo certo ficarei Que você não...